Quem foram as rainhas africanas conhecidas como Candaces? Candace foi um título conferido às mulheres que fizeram parte da família do soberano no reino de Cux. Essas mulheres poderiam ser mães, esposas ou irmãs do soberano de Cux. Mas, sobretudo, elas também poderiam assumir posições sociais e políticas importantes, pois poderiam atuar como conselheiras reais, tanto dos maridos quanto irmãos ou filhos, e eram essenciais para a educação de novos soberanos. As mães dos soberanos tinham muito poder e influência na corte, mas, para além disto, no reino de Cux, elas chegaram a assumir o governo de forma autônoma e independente neste período. E se tornaram, assim, mais poderosas que seus esposos ou filhos. A expressão Candace, ela deriva de uma palavra na língua meroítica, ctec ou cdec, que, a partir desta latinização, após o contato com povos romanos, passa a significar rainha-mãe. Sobre o governo das rainhas Candaces, o reino de Cux viveu um dos mais intensos momentos de florescimento cultural e tecnológico que ficou conhecido como a Revolução Industrial da Antiguidade. O governo das rainhas Candaces era conhecido em várias partes do mundo por sua importância. Há registros, inclusive, da visita de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia no século IV a.C. E ele descreve a governante Candace como rainha preta de Meroé com uma beleza maravilhosa. Mas é preciso compreender que Candace não era um nome, e sim um título. O reino de Cux foi um antigo reino na Núbia que se localizava ao longo do vale do rio Nilo, no nordeste da África, no que hoje é o norte do Sudão e o sul do Egito. Cux foi um dos mais importantes centros econômicos e culturais do mundo antigo. Não se sabe qual foi a primeira rainha Candace a assumir o poder, mas a primeira rainha da qual se tem provas escritas é a rainha Shanak-dakete. Shanak-dakete viveu no ano de 170 a.C. Ela foi a primeira rainha a governar independentemente, também conhecida como Shanak-daketo. A sua adesão às tradições egípcias é evidente em suas inscrições, onde ela refere a si mesma como filha de Rá, senhor das duas terras, amado de Ma'atz, que é uma designação egípcia muito comum do período. Esta estátua, que está no Museu do Cairo, foi encontrada originalmente em Meroé. Sua estátua retrata-a como uma jovem, ao lado de um jovem que representa um príncipe herdeiro que pode ser o seu sucessor, Tanidamani. A estátua ainda mostra símbolos de poder, como penas de avestruz em sua cabeça, o círculo solar e o duplo, o areus, que é essa coroa em forma de duas cobras. Outra poderosa rainha Kandassi foi a Manirenas. Ela viveu entre 40 a.C. e 10 d.C. e é muito conhecida pela liderança militar. A ela é atribuída, com certeza, o mérito de ter repelido o exército romano. Ela é mais conhecida como a rainha, que conseguiu termos justos e favoráveis de Augusto César depois de um conflito que ficou conhecido como Guerra Meroítica, um conflito que houve entre Cux e Roma. A guerra começou em resposta a grupos invasores coxitas que fizeram impulsões no Egito romano. Roma havia anexado o Egito como uma província após a Batalha de Actium, em 31 a.C. e rapidamente se tornou um dos territórios mais críticos do novo império. O então prefeito romano do Egito, Caio Petrônios, respondeu aos ataques invadindo Cux no ano 22 a.C. e destruindo a cidade de Napata, não muito longe de Meroé. A rainha Kandassi, a Manirenas, não se intimidou e retaliou com mais agressão. Ela é retratada como uma rainha corajosa, cega de um olho que foi ferida em batalha e uma hábil negociadora. Após o conflito, o controle dos termos ficou evidente na forma respeitosa com que Roma tratou Meroé nas negociações de paz e também no aumento do comércio entre Roma e Meroé. A diplomacia foi uma grande marca do governo da rainha Kandassi, a Manirenas. O império de Cux tinha consulados e embaixadores em muitos lugares do mundo e mantinha o controle de diversas mercadorias no nordeste da África. Uma outra importância em rainha Kandassi foi Amani Shaqueto. Amani Shaqueto foi representada em diversos templos, estelas e inscrições demonstrando e sempre reforçando a sua autoridade e o seu poder. Inscrições em ruínas e relevos de sua tumba a mostram como uma rainha poderosa que governou de forma independente. Os símbolos reais, as vestes e as joias demonstram sua riqueza e poder e foram muito bem documentadas nas inscrições do templo. Amani Shaqueto é conhecida por vários monumentos. Ela é mencionada no templo de Amon de Calvá em uma estela de Meroé e em inscrições de um edifício no palácio encontrado em Vadbanaca, de uma estela encontrada em Cabs e Brim e outra estela de Naca e a sua pirâmide em Meroé. Os romanos descreviam Amani Shaqueto como uma mulher masculinizada, feroz e viril. Mas os olhos de massagem e inguentos que foram encontrados em sua tumba mostram absolutamente o oposto, que Amani Shaqueto era, sobretudo, uma mulher vaidosa que gostava de se cuidar. Um relevo de arenito representando a rainha que está no Museu Nacional de Cartu, no Sudão, foi encontrado no templo de Amon, em Naca. Este relevo mostra a rainha Amani Shaqueto ao lado de duas divindades. Na arte egípcia, as pessoas representadas sentadas são de maior importância, seguida por quem está voltado para a direita. Também é importante observar a hierarquia de escala. Nesta representação, Amani Shaqueto é mais alta que as duas figuras. No entanto, o deus que está assentado seria mais alto que as duas mulheres. As divindades foram identificadas como Amesemi e Apedemak. Amani Shaqueto também é vista usando o traje real, que está associado aos guerreiros núbios e também aos deuses da caça, o que destaca ainda mais sua importância como protetora de seu reino. A representação da rainha com os dois deuses enfatiza ainda mais o seu poder e o seu status. A pirâmide de Amani Shaqueto, em Naca, tinha uma cúpula de ouro maciço e foi completamente saqueada pelos europeus no final do século XIX. Hoje, as joias da poderosa rainha se encontram em museus da Alemanha. Houve diversas rainhas africanas em todas as regiões do território africano. E se você quer conhecer mais, eu recomendo este livro maravilhoso da professora doutora Mariana Brax, onde você encontra a história de 30 poderosas rainhas africanas. Eu recomendo muito este livro. Este livro é um livro pensado, muito bem trabalhado, com as histórias de 30 poderosas rainhas africanas de todas as regiões da África. E aqui você vai encontrar a história da rainha Nginga, de Imbande, da rainha Amina de Zazal, de Hatshepsut, das rainhas Kandassis e diversas outras rainhas que eu tenho certeza que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas estão aqui neste trabalho precioso da doutora Mariana Brax. Você pode adquirir este livro com um desconto super especial. Basta você aplicar o desconto que está na descrição do vídeo. Tem um cupom de desconto aqui. Você vai lá no site da editora Ancestry e você vai conseguir adquirir este livro com um desconto especial por você ser um espectador aqui do nosso canal Caçador de Histórias. E lembre-se, tudo tem história? Tudo é história. A África tem muita história. E eu vim aqui contar elas para você. A África tem muita história. E aí E aí E aí A África tem muita história. A África tem muita história. E aí E aí E aí A África tem muita história.